Quando o inverno chega Eu quero estar junto a ti Ódio ou dono voar Eu quero estar junto a ti Eu... É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago esta rosa Trago esta rosa Trago esta rosa Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Na 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 vai chuva Hoje o céu está tão lindo Na 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 vai chuva Hoje o céu está tão lindo Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Eu... É primavera Hoje o céu está tão lindo Eu... Eu...